Eu sou Patrícia Portela, já agora também me presento, e queria agradecer muito ao projeto, com a instalação e este salão utópico, e só para dar uma ideia, este é um salão que tem vindo assim a viajar pela Europa, e tem por objectivo uma espécie de fitnecissimental. O objectivo é exercitar possibilidades, começamos com uma hora, possibilidades e impossibilidades. A ideia é praticar, com a ajuda de especialistas das várias áreas, outras maneiras de olhar para o mundo e outras maneiras de exercitar uma vida diferente. A ideia é praticar essa possibilidade durante uma hora, depois praticar durante duas, depois durante três. O grande objectivo deste fitness utópico é conseguirmos praticar as 24 horas. Quando conseguimos atingir essas 24 horas, entretanto o mundo já... Está do... Ou já... Ou nós já nos... Pronto, já fomos para o espaço. Ou para Marte. É óbvio. Um cenário como se cá estivesse em 2003. Claro. Claro. Não é problema. Exatamente. E portanto o que nós fizemos, fizemos um convite, enviámos dois textos, que são dois cenários, nem possíveis, nem possíveis, mas são dois cenários de aquecimento para a nossa discussão. O objetivo é que nos juntemos todos a esta discussão com a ajuda do professor Boaventura Sousa Santos e da professora doutora Eliana Freitas. Eu sou muito mais das apresentações que fico muito nervosa, sempre da presença de ilustres, professores como os dois professores. Sim. É, mas os caras me fazer passar a rater muito de mim. Muito bem. Estava me preparada ao doкеo? Não me cortei eu. Não me cortei, não. Estava me preparada ao doce! Eu também não teria nada disso! É, eu também não tenho cenário que ela queria ter que com a vida, não, não, é. É, eu. É só mais um lúdronolo, então eu acabei que se lembrar muito de jeito. Mas pronto, qualquer das as mescavam eu. E o que eu passaria a fazer era eu vou ler um texto que se refere a um discurso do G1% em 2020, e depois desafiei o Fernando Oliveira para ler um discurso, penso que é do G8, não é? E de 2084. Então, são dois mundos possíveis ou impossíveis, eu penso que estão de uma forma ligados. Portanto, eu passo a ler, se querem ler em cima de um cantinho, e depois passávamos então à nossa discussão. Vou tentar, está ao meu lado. Nós temos os textos aqui, portanto, para quem quiser seguir, vou até fazer assim, passo a quem quiser. Tenho os dois discursos que assim se calhar é mais fácil de seguir, um de cada, é um de cada. E eu vou, já começando, e estão todos assim, assim é mais fácil. Cidadãos do mundo, se houver alguém que ainda duvide que tudo é possível, que ainda questione o sonho dos nossos fundadores, que ainda se pergunte se o poder de uma micro-ação tem impacto na macro-paisagem da nossa sociedade, hoje tem uma resposta. Este é um momento pelo qual todos esperávamos, um momento em que os agressores se juntam às suas vítimas, numa ação preventiva para salvar o planeta e a autoestima da humanidade. Tudo começou num belo dia, de 21 de junho de 2013, quando uma agência de viagens de luxo nos propôs o percurso mais exclusivo à face à terra. O Ártico seria navegável pela primeira vez, e nós, os homens e mulheres mais abastados do mundo, seríamos os pioneiros nessa travessia do Ártico. Foi ainda durante esse verão que o maior iceberg do mundo, com 7 milhões de toneladas, derreteu, causando a subida do nível das águas em muitos metros e fazendo desaparecer cidades icónicas, como Veneza, ou países sobrepovoados, como Bangladesh, matando milhares, desalejando milhões e causando fome e desespero. Quando nos preparávamos para regressar desta inesquecível viagem, com as máquinas cheias de fotos, a vida cheia de cocktails e ignorando as catástrofes que se desenrolavam em terra, fomos aconselhados a permanecer por mais uns dias no Ártico. Na nossa ausência, as nossas propriedades tinham sido incendiadas ou vandalizadas, e algumas celebridades, assim como alguns CEOs, que infelizmente não partilhavam as suas férias connosco, tinham sido capturados, brutalmente agredidos e abocanhados por uma população enraivecida e esfomeada. Enquanto as temperaturas desciam e enunciavam mais um inverno num ártico que voltava a congelar, o capitão do paquete recusava-se a navegar e o senhor-chefe recusava-se a alimentar-nos. Pela primeira vez, as nossas fortunas não valiam de muito e foi quando nos reconhecemos como homens mortos que se tornou importante sobreviver o maior tempo possível. Hoje, pertencemos a um movimento 1% que deseja subsidiar todos os operários industriais do planeta para que deixem de produzir durante sete anos, reduzindo drasticamente as emissões de carbono, ganhando tempo para a reestruturação de todos os setores da sociedade e permitindo a regeneração da Terra. Hoje, o movimento 1% concorda em conquistar todas as ações de caridade e filantropia e compromete-se a utilizar até 80% das respectivas fortunas individuais na mudança radical do estilo de vida global. Hoje, Madeleine Gates e Lauren Powell Jobs garantem, pessoalmente, um computador portátil para todos os que ainda não têm um, assim como um acesso gratuito à educação em todos os cantos do mundo. Hoje, a esposa de Mukesh Andani, em nome de seu marido, inicia o processo de devolução de todos os subsídios estatais à sua indústria de petróleo e deseja que esse dinheiro seja aplicado no desenvolvimento das indústrias de energias renováveis. Hoje, Lakshmi Mittal, magnata do ferro e Eiki Batista, governador do Brasil e detentor das maiores minas de outro mundo, prometem fechar todas as suas minas enquanto garantem os ordenados todos os seus mineiros durante sete anos, oferecendo-lhes o tempo e o dinheiro de sais para refazerem as suas vidas, as suas casas e, por vezes, os seus países, após décadas de escravidão e exploração. Por último, hoje, às 23h59min, foi pedido o congelamento de todas as transações na polsa. Desejamos oferecer à sociedade sete anos sabáticos para pesquisa tecnológica, cultural, artística e social, com o objetivo de reequilibrar a relação entre o homem e tudo o que o rodeia, recuperar a confiança no futuro e, sobretudo, exercitar a utopia em tempo real. E como? Reconvertendo todos os exércitos nacionais e transnacionais em brigadas de descarbonização e de combate à desflorestação, exigindo uma paragem imediata de produção de carne industrial responsável por 40% das emissões de carbono do mundo, defendendo que os pequenos agricultores podem alimentar o mundo, defendendo que é necessário colocar um fim às patentes de organismos vivos, convidando todos os políticos a fazer atmosferas prolongadas, a abandonarem o seu mar de cristal silencioso e a vaguearem pelas ruas comendo santos pré-aquecidas em quiosques ou estações de serviço, a lerem literatura e a descobrirem os circuitos de arte, política e, entre outras coisas, alternativos, assim como a conhecerem aqueles que neles votaram. Abandonemos de uma vez por todas, em 2020, o conceito de trabalho de 2019 e procuremos o verdadeiro valor que um homem tem para ir neste planeta. No final, a resposta poderá até ser demasiado evidente. Para mudar o mundo, basta viver melhor. E é por isso que gritamos, ricos do mundo, univos, de pé ou vítimas do excesso e prisioneiros da ganância. Temos sete anos para redistribuir toda a terra, toda a energia, toda a cadeia alimentar e todo o conhecimento. É por tudo isto que vos dizemos, a todos vós que não têm um milhão, não questionem o nosso passado nem as nossas intenções e juntem-se a nós nesta desmesurada tarefa de refazer o mundo da única forma possível. Bloco a bloco, tijolo a tijolo, semente a semente, mão a mão. Nunca nos devemos esquecer, nós somos o 1% que pode dizer yes we can. E, para terminar, evocamos as perféticas palavras de Mao Zedong, um colega e empresário do século passado. Reina a desordem de baixo dos céus, a situação é excelente. Muito obrigada. A desordem de baixo dos céus. A desordem de baixo dos céus, a desordem de baixo dos céus. Dos homens e das plantas. E que a resposta a todas as nossas orações estava na tecnologia e no mercado livre. Fomos os únicos que acreditámos sem medo no business as usual, quando todos os outros se ocupavam em construir cenários apocalípticos e visões catastróficas do planeta. Nos primórdios desta nossa luta, obrigámos cada viajante a plantar uma árvore, geneticamente modificada por cada viagem de longa distância. Árvores que podiam ser compradas em aeroportos ou estações de serviço, ou ainda ser plantadas por outra por pouco mais do que o preço de um semanário. O mundo não é perfeito e nunca existirá a igualdade entre os povos. E é na compreensão de que o homem é um predador ou uma presa, natural e na aceitação de que a sociedade não é mais do que uma coleção de indivíduos que partilha mais diferenças do que semelhanças, que reside o nosso contínuo sucesso. Hoje, todo o ar, toda a água e toda a terra estão privatizadas com o único propósito de servir nas quantidades necessárias toda e cada família deste planeta, que cumpra naturalmente os seus deveres para com a nova Babilónia. Não é sem orgulho que anunciamos que as nossas refinarias de oxigênio milenar estão prontas, garantindo que o oxigênio não faltará a ninguém. Hoje, a chegada da primavera pode ser provocada duas, três, quatro vezes por ano, garantindo uma produção agrícola constante e a procriação apropriada dos animais, enquanto o inverno pode agora ser concentrado em poucos dias e apenas em algumas regiões, através de intervenções geológicas e calculados desvios do curso dos rios. Hoje, todas as formas de vida na terra são patenteadas e, em breve, também o sol e os recheios nascidos o serão. E todas têm uma função. Nada é desperdiçado. Nem as coisas, nem teres, nem pessoas, mesmo quando mortas. Hoje somos uma sociedade rica que vive sobretudo na nova Babilónia, nas margens do arco. Somos o admirável mundo novo, o sonho dos nossos antecessores, o paraíso mais sofisticado alguma vez construído na terra, protegido por muros de 50 metros de altura. Hoje temos connosco os melhores especialistas em todas as áreas da economia e da ciência, enquanto somos alimentados pela zona rural do mundo, a Eurábia, que nos fornece alimento e matéria-prima, e fornecidos pela zona industrial do mundo, a Eurásia. Hoje, em 2084, ou melhor dizer, 2030, se não contarmos com todas as primaveras, podemos afirmar com orgulho que atingimos um nível de produção superior a 35 planetas, o mais elevado de toda a história e um objetivo inimaginável para os nossos avós, é excessivamente preocupados com os limites da Terra. O mundo é hoje, sem sombra de dúvida, um lugar fantástico. Mais ainda nos restam alguns desafios. Por exemplo, os trabalhadores dos serviços menos agradáveis são ainda um mal necessário. As máquinas ainda consomem mais do que simples operários, e ainda é mais barato contratar pessoas em vez de robôs. Mas tal não será assim por muito tempo. A Fundação Craig Bender encontra-se a desenvolver novas e radicais bactérias que conseguem reproduzir variadíssimas atividades químicas necessárias à indústria, sem que seja necessária qualquer intervenção humana. Como, por exemplo, fixar carbono de forma particularmente eficiente, reproduzir hidrogênio sem termos de recorrer a grandes perdas de energia, ou transformar nitrogênio em imuníaco. Espera-nos uma verdadeira revolução microbiológica e cedo teremos todos os micróbios do planeta ao nosso serviço. O maior sucesso é já o pigeon d'or. Alimentando os pumbos com bactérias inofensivas, tal como fazemos aos homens quando lhes damos iogurtes para comer, poderemos transformar a sua merda em detergente de mais alta qualidade e em produtos cosméticos dos mais variados. É por todas estas boas novas que hoje já não só celebrámos todas as reformas anteriores, como apresentámos novas e mais radicais medidas, garantindo assim um futuro sempre melhor. Aqui anunciamos algumas das mais importantes. Triplicaremos os subsídios dos exércitos privados e de todas as empresas de segurança que protegem as nossas florestas, as nossas minas de lixo e as nossas centrais financeiras, evitando assim qualquer disrupção no mercado. Uma nova e milionária indústria de alcoviteiras profissionais será criada para que nenhum homem fique sem mulher, com vista a uma procriação humana sustentável, dependendo da região em que habitam. Ou seja, será promovido o aumento dos apoios a quem queira ter mais de dois filhos na Eurábia ou na Eurásia, onde é necessária mão de obra em maior quantidade. E será mantida a política de filho único para quem vive no centro da Nova Babilónia, para além de oferecermos autorizações especiais a quem deseja ter o maior número de rebentos e por isso se veja forçado a emigrar para as zonas onde tal é permitido. O tratamento de doenças crónicas é proibido, mas em contrapartida a eutanásia será legal e estará acessível a todos os doentes que se sintam um fardo para a sociedade. O Comitê de Saneamento, criado em 2020, com o objetivo de selecionar os setores da sociedade, da vida animal e da vida vegetal que devem ser exterminados, será inteiramente automático, impossibilitando qualquer intervenção moral na escolha daquilo ou daqueles que devem desaparecer de forma permanente da face da terra. Como resultado de decisões anteriores, este Comitê, todos os estudos artísticos e culturais serão cancelados este ano. Arte e cultura serão praticadas apenas em lares para idosos, escolas de estabelecimentos prisionais ou hospitais psiquiátricos. Sabemos que o caminho a percorrer ainda é longo e que a caminhada será íngreme, mas onde uma plantação de bananas for destruída, vitaminas e minerais serão distribuídos gratuitamente. Onde a água for racionada, uma indústria de perfumes florestais. Onde alguém fizer greve, companhias privadas de segurança serão convocadas para terminar o protesto de imediato e garantir que a indústria continue a produzir para que vocês, consumidores, possam continuar com a vossa vida enquanto nós, governantes, tomamos conta de todas as nossas necessidades. Nunca nos podemos esquecer que nós somos um porcento no mundo. A minoria que pode conectar inteiros, os únicos que chegaram ao topo e podem dizer Yes we can. E para terminar, convocámos as palavras de Mao Zedong, um colega empresário do século passado. Reino a desordem debaixo dos céus, a situação é excelente. G8, das principais corporações da Nova Babilónia. E assim, com este acercimento, passava a palavra, perguntando se há algum destes meios possível, desejável ou já acontecer? Não, eu devo dizer que eu acho isto tudo errado. O órgão é utópico, é distópico. Em segundo lugar, penso que é errado estar a recorrer especialistas. Nós, por toda a nossa humildade, somos mais parte do problema que parte da solução. E, portanto, acho que deviam ter aquelas pessoas. Mas já que nos pediram, nós já cumprimos o nosso papel e não recusámos de vida. Mas só para vos obrigar a pensar utopicamente. O outro não é utópico, é distópico, já disse. E realmente é um jorjoro, ela é em farsa. Porquê? Porque os dois textos não são nenhum futuro, são o presente. E são o presente sob duas formas que elas têm hoje. Temos um discurso ecológico muito forte e temos, ao mesmo tempo, o patenteamento todo da vida que está a ter lugar. Em segundo lugar, são os mesmos que mandam. É o G1 que faz o G8, é o G8 que faz o G1. Portanto, no fundo, a história, todo o honroso pensamento utópico que até o século XX existiu, é o pensamento que procurou que aqueles que são molhados, oprimidos, iluminados, possam imaginar um mundo melhor, que não tem lugar, por isso é utópico, mas que, de alguma maneira, resolva o problema da dominação e da opção. Mas, no fundo, são esses, obviamente, aqueles que pensam. E todos aqueles que as pensaram era gente que, de alguma maneira, pensava que estava a falar em nome deles. Não fossem eles próprios oprimidos, mas falavam em nome deles. Bem, aqui, aquilo que eu tenho falado ultimamente em Portugal é o brutalismo político. São o G1 e são o G8 a afirmarem-se como os salvadores. E os mesmos que produzem o segundo texto são os mesmos que produzem o anterior. E, portanto, no fundo, isto é mostrar que não temos saída. É o que isto está a dizer. E, portanto, a saída tem de ser outra. Portanto, para mim, há uma virtude que este texto está a mostrar. É a pobreza do pensamento utópico no princípio do século XXI. E a própria vossa instalação, para mim, também é muito problemática à justiça. Eu acho que há uma vertigem tecnológica que está por aí, que procura criticar a tecnologia, mas usando-a de uma maneira acrítica. E eu penso que nós temos que repensar isso. Porque há muita gente hoje no mundo que está, de facto, a pensar em 2030 e até 2034. Nós não os conhecemos. Estão nas sabanas africanas, estão nas montanhas dos Andes, estão nas planícies da Índia. São esses que lutam contra as grandes multinacionais, contra o G1. São mortos, são assassinados, são reprimidos, são destruídas das suas aldeias, são deslocados das suas aldeias. Precisamente para que este pensamento tecnológico e este pensamento tecnológico, são os dois lados da mesma moeda, tal e qual como é afirmado aqui, que são os mesmos comparsas que o promovem, possam continuar a ser G1 e G8. Porque para disso ter alguma dignidade que tinham, de alguma maneira, o pensamento utópico, é que a primeira coisa, a condição, é que os opressores têm a obrigação de suicidar-se. Se não forem mortos, devem suicidar-se. Portanto, primeiro, qualquer destes atos, nós aqui declaramos, por este ato final, que decidimos cometer o suicídio. Porque causamos tudo isto. Porque somos realmente um porcento. Onde é que estão os 99? Estão à nossa mercê, são servos. Isto é Jorge Oral, sou farsa. E, portanto, nós decidimos cometer o suicídio. Se não os matam porque já não têm força para nos matar. Estão cheios de fome. Estão humilhados. Estão cheios de medo. Como os portugueses hoje, em grande parte, também estão em outra parte do mundo. Já que não podem fazer nada, a gente dá um tiro em nós próprios. Então talvez isto melhore. Também vocês contem depois da gente desaparecer. Porque vocês existem, os 99 existem porque existe um porcento. Existe o 99 sem nenhum poder e servo porque existem a G8. Portanto, esperar que sejam eles a resgatar o mundo é realmente o mais distópico que se pode imaginar. E, portanto, o que nós devemos começar a pensar é como é que se pode pensar a utopia hoje, fora exatamente deste mando do mundo, que é, obviamente, um mando extremamente autoritário, de tutoriado. Nós começamos a viver em ditaduras sem sabermos. Aliás, é curioso que hoje, que já não são os radicais, digamos assim, que se identificavam bastante como esquerda, que estão a dizer isto hoje, que há um colega meu, aliás, um grande sociólogo alemão, que é diretor do Max Planck Instituto de Colónia, Wolfgang Streich, que acaba mesmo de publicar um livro chamado Ikekaftadzeit. Este livro é, basicamente, a ideia e que é uma ideia que nós temos vindo a defender, obviamente, também. Uma ideia que, agora vindo o Max Planck, que tem alguma outra força que vem da Universidade de Coimbra, se calhar, até porque vem da universidade mais, do país mais poderoso neste momento, é que realmente o capitalismo se transformou em incompatível para a democracia. E, portanto, de duas, uma, não são as democracias que têm de se adaptar aos mercados, são os mercados que têm de se adaptar à democracia. E, se isso não se der, a democracia realmente colapsa. E os cálculos são aí todos, com todos aí feitos. Portanto, de alguma maneira, estes textos o que mostram é que, na luta entre capitalismo e democracia, o capitalismo ganhou plenamente. E, portanto, o G1 é realmente esse capitalismo predador, antissocial, destrutivo, que decida, depois, poder decidir ele próprio quais são as escolhas. As escolhas altamente tecnológicas ou altamente ecológicas, desde que, e essa é a condição, eles continuam a poder. Pois, quer dizer... Deixe-me só uma nota. Pode, pode. Não é só uma coisa. É que este texto, quando a gente pensa ao futuro, os textos, obviamente, são escritos no presente, não é? Claro. E, portanto, e como são escritos no presente, tem uma série de tics e, obviamente, de estereótipos do nosso presente, que não cabiam nem em 2030, espero que não caiam nem em 2020. É curioso que eles, quando querem falar das alcoviteiras, é para que um homem nunca fique sem mulher, não diz aí o contrário, que uma mulher fique sem homem. Por exemplo, isso obviamente foi escrito por um homem ou por uma mulher que não tem uma consciência feminista. e, portanto, eu acho que a análise dos textos está feita. Portanto, basicamente, eu estou de acordo com a análise que foi feita. Portanto, embora, digamos, e pronto o exercício aqui, no meu caso, terá que ser outro, necessariamente. Portanto, eu estou de acordo que, de facto, são textos escritos à luz daquilo que hoje pensamos e fazemos e experimentamos e, portanto, de facto, não são textos que têm essa dimensão utópica que se pretendia explorar. Eu estou de acordo com isso e refletem, no fundo, aquilo que são as realidades que temos hoje. Portanto, o que experimentamos e aquilo, de certa forma, que queremos afastar de nós, mas que são o nosso presente. Portanto, eu estou de acordo que isso não reflete exatamente aquilo que eu também penso seriam os cenários de 2083, não é? De qualquer forma, enfim, sempre aquilo que foi uma aventura melhor do que ninguém fez, digamos, a análise mais de caráter também sociológico. Portanto, daquilo que podem ser as formas de organização, sociológico e político, não é? Que podemos ter hoje e que se perspectivam na continuidade. E que, de facto, é uma interrogação que eu próprio tenho. Portanto, como, de facto, hoje podemos, digamos, sendo que, de facto, o capitalismo aniquilou, de certa forma, a democracia, como é que nós agora saímos, realmente, desta cápsula em que estamos, digamos, subjugados, não é? E fazemos, de facto, um mundo diferente, um mundo novo. Quer dizer, que, de facto, é um mundo, sobretudo, daqueles que estão fora desses tais nichos, de, digamos, de civilizações que estão ainda, sobrevivem, não é? Em determinados contextos, contextos bastante diferentes dos nossos, mas que, de facto, são nichos cada vez mais pequenos. Portanto, que, de facto, não, digamos, não estão subjugados a este esquema. Agora, há alguns aspectos que hoje, agora, eu fico que é mais, digamos, aquilo também é a minha área de conhecimento. Há alguns aspectos que, apesar de tudo, é possível que tenham continuidade, portanto, em cenários ao longo do século XXI. Portanto, isso, independentemente da lógica, digamos, de governação, são factos. Portanto, nós há um conjunto de aspectos que são inevitáveis ao longo do século, e, portanto, talvez valha a pena, pelo menos, mencioná-los porque não deixarão de ser, de facto, cenários do planeta, portanto, seja onde for no planeta, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma que, em termos, por exemplo, de altações do clima, que aí se menciona a certa altura, é evidente que nós, aliás, ainda há pouco tempo, e vale a pena dizer, que se registou em Mauna Loa, portanto, em 50 anos, portanto, de facto, que é, de facto, o primeiro registro que nós temos regular das concessões de saúde da atmosfera, não é? Em que, de facto, ultrapassou-se pela primeira vez, pela trafasquia dos quatrocentos partos para a mulher, e, portanto, que, de facto, vem confirmar os modelos climáticos que já há mais de uma geração, pelo menos nos anos 70, vem dizendo que, de facto, nós, ao longo do século XX, facilmente chegaremos a duplicar aquilo que eram os valores, digamos, relacionados com a evolução industrial. Portanto, isso vem, enfim, confirmar um discurso que tem sido, sistematicamente, bem, isto é, bem contrair aquele discurso que tem sido utilizado, que, de facto, não é preciso acabarmos com os combustíveis fósseis, não é preciso, de facto, adotarmos uma nova atitude perante o consumo de energia, etc. É mentira, portanto, de facto, nós teremos um outro planeta ao nível, por exemplo, das concessões de saúde. Portanto, inevitavelmente, seja mesmo que repuséssemos toda a vegetação que cortámos desde o início do século XX, nós não teríamos que precisar sequer de carbono para a utilização de combustível fóssil do que fazemos. Portanto, isso é um cenário inequívoco que teremos, portanto, uma alteração dos níveis de CO2 na atmosfera, que terão também, em termos de alterações da temperatura do planeta, consequências. Portanto, e o que isso significa em termos de recursos, mesmo nem sequer a biotecnologia resolverá, e já agora também são aspectos pontuais que mencione que gostaria de referir, porque também são realidades incipientes, mas que, a muito breve prazo, são, de facto, uma realidade. Que é a tentativa, portanto, desta lógica, enfim, da biotecnologia, de facto, de, no fundo, por exemplo, encontrar, enfim, em micro-organismos, na chamada biologia sintética, que agora aparece com mais força de resposta para alguns destes problemas, e, portanto, enfim, por exemplo, estes micro-organismos capazes de restrar carbono, enfim, isso, portanto, a biologia sintética, de facto, é um campo de conhecimento que vai ter grande, um grande crescimento, não apenas para estas questões, não apenas para a manipulação da vida de uma forma geral, mas até também de soluções, enfim, positivas, do ponto de vista da saúde dos indivíduos, portanto, e do poder, enfim, daquilo que pudermos vir a fazer. Portanto, há alguns aspectos que, embora já sejam, de facto, realidade, são, sem dúvida, portanto, questões que estarão presentes ao longo do século XX. Portanto, eu gostaria apenas de registrar essas alterações do clima, os problemas da água, evidentemente, isto também estão relacionados, portanto, e os problemas da água seriam, não apenas em termos do recurso, da disponibilidade do recurso, mas também da sua disponibilidade do ponto de vista geográfico. Portanto, a exploração intensiva dos recursos marinhos, portanto, é também mais uma fronteira que estamos a abrir hoje e que, nas próximas décadas, portanto, eu estou, enfim, a fazer um pouco porque estou totalmente de acordo com aquilo que disse o Sr. Aventura, mas em termos do que será a manipulação progressiva do planeta, há cenários que são inequívocos, não é? E, portanto, este, por exemplo, a exploração dos recursos marinhos é um que deverá com uma força muito grande, portanto, nas próximas décadas e, portanto, é uma fronteira um pouco desconhecida que abre até, enfim, algumas preocupações, designadamente, por exemplo, no Ártico, portanto, em zonas em que há uma biodiversidade de metano que ainda é um bocado imprevisível, por exemplo, em termos, o que também significaria uma alteração grande em termos dos gases com efeito estufa, portanto, isso são, realmente, situações que nos, do ponto de vista, digamos, da biofísica, não é? O que também nos preocupam e são alterações que acontecem inevitavelmente, acaba aqui ir registrando, à medida, alguns dos aspectos que iam falando. O outro dado inequívoco é que perderemos brutalmente a biodiversidade, portanto, isso também, sobretudo, enfim, os grandes mamíferos, portanto, a fauna de maior dimensão que precisa de grandes habitats e ecossistemas, portanto, tenderão a estar em gerais lógicos, em espaços confinados, portanto, e não na natureza, portanto, acho que isso é, também, não erraremos muito se isso dissermos, porque os números estão lá, ainda ontem foi anunciado, no dia internacional da biodiversidade, ao nível europeu, portanto, na última década perdemos cerca de 1.500 espécies, portanto, isso é, também, um percurso que estamos a fazer, portanto, com a, a, enfim, poderemos dar ou não, portanto, é uma questão que penso que também, mas também depende muito das equações mais da natureza, na forma como nos organizamos politicamente, que eu também espero que consigamos a tal utopia que mudará essa situação, mas há, acho que, neste momento, um processo que pode ou não continuar, que são aquilo que já, que se começa a, enfim, começa a surgir com grande preocupação, que são, que é a questão das patentes, portanto, e da privatização dos recursos, portanto, isso, enfim, se admitirmos que, nesse, enfim, que continuaremos nesta lógica, de facto, dominadora, realmente, enfim, é evidente que esse é um, espero que não, porque eu acho que nós somos mais inteligentes do que isso. Eu acho que, às vezes, quando penso na ecologia, embora concordo com o que eu estou a dizer, de facto, isto aparece um pouco a ecologia, de certa forma, um tesamento ecológico, lamentavelmente, por muitas circunstâncias, tem vindo a fazer esta, enfim, esta, até permitir o estabelecimento da própria cultura, sem dúvida, mas tem também, dá também, julgo eu, no meu entendimento, contributos importantes, ou vai dando, apesar de tudo, alguns contributos para as mudanças e para as mudanças de paradigmas, mas eu acredito que sim, e estou a pensar, por exemplo, na questão energética, quer dizer, que nós vamos ter que resolver, de uma forma ou de outra, também será uma questão, enfim, importante neste século, e nós temos conhecimento para, e pode ser extremamente importante, porque, de facto, se conseguirmos, enfim, que uma lógica de governação que nos conduza para uma energia mais próxima do cidadão, uma energia que eu própria posso disponibilizar e utilizar, como eu acredito que possa ser o caminho, isso é uma mais-valia absolutamente fantástica, não é? Portanto, o facto, a possibilidade de termos altamente energéticas distintas pode ser fantástica, não aquilo que temos hoje, não é? Portanto, enfim, os cenários hoje, em termos energéticos, são brutais, mas, ontem, eu li, por acaso, enviaram um resumo do Conselho Europeu, apesar dessa coisa da Europa ser o que não pode custar, mas havia, de fato, se falou ainda uma coisa, falou-se muito na questão da invasão fiscal, mas o segundo elemento, que foi também, fez parte do relatório final do Conselho Europeu, foi exatamente a energia, a questão da energia, a questão da energia. Eu fiquei contente por ver uma mudança, de facto, por exemplo, nós, se tivéssemos um mercado único europeu de energia, pode ser positivo, pode ser, mas depois também depende daquilo que o dominar, mas pode ser positivo. Eu sou um pouco otimista, deve ser por ser ambientalista, sou um bocadinho, sou otimista, eu acho, e já agora, quando eu penso na questão da ecologia e da cultura ecológica, tem para mim uma vantagem muito grande, é que eu, de facto, acredito que a nossa, que a nossa proximidade afetiva, isto é, quando eu gosto de preservar a borboleta, eu, de certeza, que tenho inteligência para colocar a humanidade em primeiro lugar. Portanto, eu acho que a cultura ecológica só pode ser um bem para as pessoas. Portanto, enfim, embora entenda a dimensão mais sociopolítica que o professor Ventura referiu, mas acredito que a própria ecologia hoje vive uma transfiguração, porque nós também estamos vivos hoje, mas assim, de forma geral, e para além de, já agora, enfim, eu diria que também ao nível das novas terapêuticas e da medicina, da medicina que nós temos hoje mais convencional, haverá certamente também uma grande revolução que a genómica permite e, portanto, que vem orientar a medicina, mas lá está, quer dizer, se, de facto, estas condições forem apenas para um porcento da humanidade, eu espero que não, que não seja assim, porque eu não acredito que vai ser assim, eu acredito que a humanidade terá inteligência para resolver os conflitos que hoje têm, para perceber que, de facto, o que a minha é, o outro, o tenham a ser convicado. Por exemplo, tenho que passar a ouvir também aqui? Não abri o debate? Se quiser fazer alguma pergunta? Mas questão é um debate, não é? Se eu vou dizer aqui, vou ouvir estas coisas e não dizer nada. Pois é, eu também acho. Desculpe lá, mas eu acho que isso é para as pessoas falarem, não é? Claro, claro. Claro, então. Digam que, ou de todos os jovens, isto provavelmente tem mais a ver com o gosto, não é? Estou a falar, não é? E também estarão aqui por aqui. Eu só gostava de acrescentar só uma nota para o vosso debate, porque eu sei que há muita gente que veio aqui que tem uma consciência ecológica forte. E sabem que eu também a tenho, não é? Mas há muitas ecologias. Há a ecologia do ricos e a ecologia dos pobres. O que nós vimos aqui, num dos textos, a ecologia dos pobres. A ecologia dos pobres é uma ecologia política. É aquela ecologia que pensa que tem que haver transformações políticas nas sociedades que permitam ver que os pobres são realmente empobrecidos. Não há pobres. Há gente empobrecida porque há gente que enriquece desmesuradamente. E, portanto, tem que haver, no fundo, é todo um processo democrático onde a democracia tem que ser levada também ao espaço natural. E isso foi a grande concepção da natureza que subjaz ao capitalismo que criou este problema, transformando-o num recurso disponível e imensamente e infinitamente disponível. Por isso é que eu dizia há pouco que os pobres indígenas dos Andes e da Amazónia, para eles a natureza é a terra-mãe. Não é algo separado de nós, faz parte de nós. O sangue, o petróleo é sangue da terra e é sangue nosso que vive connosco. Portanto, são outras concepções de natureza que permitem, efetivamente, que politicamente haja outra concepção do que é isso chamado desenvolvimento. E está aqui muita gente, ou está aqui, tenho aqui um aluno meu, que está aqui a fazer exatamente sobre as epistemologias da floresta da Amazónia. Ele que é um homem da Amazónia. Então estão outros aí que estavam a ouvir a opinião deles, porque eles vieram aqui, certamente. E devem estar perturbado um pouco por estes textos. E alguns, enquanto os colegas liam-se deste, estavam a olhar para aquilo e tal. Não é bem essa. É aquilo mesmo para nos provocar. Eu acho que o objetivo deles é provocar. É isso aí. É isso aí. Essa é a relação.